Olá, tudo bem? Tudo, Joia. Vamos aguardar nosso horário agora. Tá quase, o Victor que avisa a gente. Espero que ele avise. Olá, já estamos ao vivo? Certo. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao segundo módulo aqui do nosso Congresso Internacional. Nós contamos agora com alguns outros convidados muito especiais para esse período noturno. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do professor Roberto Macedo, falando conosco ali diretamente dos Estados Unidos. Muito obrigada pela sua presença, professor Roberto. Vou fazer uma breve, um breve resumo aqui desse currículo maravilhoso para a gente tentar fazer uma introdução aqui para essa, ao nível dessa palestra. Vamos lá. O professor Roberto Macedo, então, é graduado pela Unip, especialista em prótese pela Faculdade de Odontologia da Universidade do Alabama, em Birmingham, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, com doutorado em sanduíche na Oregon Health and Science University, onde hoje ele é professor e responsável pelo currículo de odontologia e estética. Ele atuou também em clínica privada no Brasil e nos Estados Unidos e é membro do Burge Editorial do Journal of Science and Health, sendo especialista e líder de opinião do... Alô? Ana? Oi, professor. Ela acho que deu um probleminha na conexão. Ela já deve estar voltando. Vamos... Deixa eu acabar de fazer a apresentação do senhor aqui. Deixa eu só me achar. Então, vamos lá. Então, o senhor doutor Roberto Macedo, então, formado pela Faculdade de Odontologia da Universidade do Alabama, em Birmingham. Trabalha... É responsável pelo currículo de odontologia e estética na Faculdade de Odontologia da OEJSU. Líder em opinião de grupos de estudo Spirit Education, em São Petersburgo. E no grupo de estudo Periprotese, também em São Petersburgo, na Flórida. E coautor do capítulo de livro, Adersion Aspects of Dentistry. Professor Roberto Macedo, obrigada pela sua presença. É uma honra para a gente ter o senhor aqui com a gente, podendo compartilhar todo o seu conhecimento. Fica à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado pelo convite. Para mim, foi uma honra, né? Faz tempo que eu não falo odontologia em português. Então, para mim, é um privilégio muito grande ser lembrado. Eu queria agradecer a professora Márcia, a professora Estela, a professora Ana, o pessoal aí que aceitou o meu nome. Então, eu espero que eu consiga diminuir. Na verdade, eu fui professor lá da faculdade do Oregon. Hoje eu tenho, já tem alguns anos aí, eu tenho o meu próprio consultório especializado em prótese aqui na Flórida. Então, eu fui responsável. Eu comecei lá aquele programa da odontologia, mas agora eu sou clínico mesmo, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o meu tema é inovações em odontologia restauradora. E eu já estou aqui nos Estados Unidos tem quase 12 anos. E a gente vê muita novidade. E tem coisas que a gente usa há muito tempo. E é o que eu vou estar dividindo com vocês, o que eu uso na minha clínica diária aqui. Ok? Então, vamos lá. Essa aula vai ser bem clínica. Vai ter um pouco de literatura em homenagem à professora Márcia. Mas vai ser bastante clínica. Vai ter um pouco de gelamento. Um pouco de resina composta. Na verdade, eu faço muito mais, eu trabalho muito mais com cerâmica. Mas eu vou falar um pouco de resina composta, porque essa resina realmente é bastante interessante. Odontologia digital é uma realidade. Faz parte em todas as especialidades, do meu ponto de vista, hoje em dia, na odontologia. Vai falar um pouquinho de oclusão e vai falar bastante de implante. Tá bom? Então, vamos lá. Porque eu sei que a gente tem pouco tempo e muita coisa para falar. Isolamento. Esse é um produto super interessante. Ele isola, ele ilumina, ele retrai e ele suga. Então, eu vou passar um videozinho. Isso a gente fez outro dia. Vocês vão ver que eu mudo a intensidade da luz. Ele retrai e tem o sugador. Vocês veem, se eu for fazer algum tratamento, algum tratamento com algum material fotoativador, eu posso mudar a intensidade de luz e, claro, posso pôr uma luz laranja que não vai fotopolimerizar. E aí, está eu trabalhando com o alta rotação, que no caso é uma alta rotação elétrica, mas eu acho que aí já tem os alta rotações elétricas. Então, esse produto é espetacular. Chama Isolite e é muito, muito bacana. Como você pode ver, a gente usa praticamente todo dia. Para segundos molares, inferiores ou superiores, é espetacular. Então, essa eu acho que é a primeira inovação que eu vejo. Hoje em dia tem alguns competidores, mas esse é o líder no mercado. Aqui, eu estou fazendo, é o mesmo paciente. E a gente está fazendo e eu acabei de fazer o preparo, tipo um tabletop. E aí, eu estou escaneando. Então, eu só desligo a iluminação desse aparelho e eu faço o escaneamento com ele na boca mesmo, que já ajuda, ele ajuda a reduzir o embaçamento, etc. E facilita bastante o acesso e acelera o processo também, porque o paciente não precisa, não fecha a boca, etc. É espetacular. Normalmente, esse produto é desenhado para trabalhar com dentes posteriores, mas dá para, às vezes dá para trabalhar até com canino, ok? Os dentes anteriores ficam um pouquinho mais difíceis. Resina composta. Vamos lá, gente. Resina composta. E eu vou mudar de assuntos e depois eu volto neles e a gente vai fazer, tipo, uma história nessa apresentação hoje aqui, ok? Então, resina composta, a maioria dos dentes, está na cor de amarelo avermelhado, tá? Está nessa... Se a gente ver a era de mancel, as cores do dente estão nessa faixa. E essa é uma resina que lançou tem pouco tempo aqui no mercado, que chama Omnichroma da Tokoyama. Eles têm duas resinas, ok? Só. Não existe A1, D1, D2. Essa resina que eles propõem, que é uma cor só, ela pode ser utilizada em dentes A1 até dentes D4. É até difícil de acreditar. Mas, realmente, eu vou mostrar alguns casos clínicos que eu faço, que eu fiz aqui. Mas a grande diferença desse material é que vocês podem ver no lado esquerdo, as partículas de carga são nanopartículas de 260, mais ou menos, nanômetros, e elas são bem esféricas. Então, vocês olham as esferas delas. Essa resina, ela não existe pigmento, como existe nas resinas convencionais que a gente está acostumado a trabalhar. Então, ela é uma resina nanopartículada de nanômetro, suprananômetro. E aqui, à direita, vocês podem ver, comparados as fósseis de microscopia, com a Herculite, com a Filtec, com a Tetric e com a TPH, que as partículas são bem maiores e o formato dela não é arredondado. E elas, é claro, têm o pigmento embutido dentro da resina. No caso dessa Omnichroma, não tem esse pigmento, e conforme a luz é absorvida pelo compósito, ela é refletida tridimensionalmente e puxa a cor do dente. Então, eu vou mostrar casos clínicos que eu fiz. Então, isso aqui é só um bench test que a gente fez, e você vai ver. Então, tem a cor B1, a cor A2 e a cor A4. E eu fiz esse teste. Então, isso, eu preenchi essa cavidade, você fala, pô, mas aquele A4 não está bem, não está matching a cor, né? Mas isso é antes de polimerizar. Antes de polimerizar, ela tem uma cor mais opaca, que ajuda na manipulação desse material, ok? Então, a gente polimeriza, e aí vai ter o resultado dela aqui embaixo. Então, é bem, bem interessante. Foi a mesma cor que eu fiz para as três resinas. Então, esse produto, para quem faz resina composta, classe 5, classe 2, classe 3, classe, é bem interessante, ok? Depois eu falo um pouquinho mais. Então, esse é um vídeo que eu fiz só para mostrar, acho que tem um minuto e meio, mais ou menos, mas eu estou mostrando. É esse mesmo exemplo, mas só para realmente mostrar que eu usei uma resina para as três cavidades, ok? A ideia não é fazer uma anatomia super bonita, etc. É para realmente mostrar para vocês que o produto tem um efeito camalhão incrível. Vou passar um pouquinho para frente. O que aconteceu aqui? Espera aí, gente. Melhor parte aqui. Espera lá. Ué. Vamos lá. Espera lá. Acabei apertando o botão. Me desculpe. Então, vamos lá. Está aí. E esse, então, é a foto do dente com o... Vamos lá. Voltando no vídeo. Eu vou tentar passar para frente para aquela parte lá que a gente está. Então, eu estou fazendo anatomia dental. Nada muito específico. É realmente só para a gente mostrar. E eu já... Então, foto polimerizado. E está aí a resina B1, A2 e A4 com a mesma coloração. Então, estou mostrando. Foto polimerização. No caso, eu usei o Valo. E está aí. E a cor some. Está vendo onde foi? Ou praticamente. Fica praticamente invisível. Muito bacana esse produto. Então, é Tokoyama Omnichroma. Tem gente que... Que fala. Poxa, isso aí é bom para a classe 1, 2. Ou classe 5. Porque tem o dente que vai... Essa é uma luz infravermelha. Só para mostrar que a restauração está ali. Etc. Então, restaurações grandes. Ok? Tipo classe 4, grande. Ou uma fratura de dente. E você tem aquele... Você não tem o fundo do dente para a resina emprestar aquela cor. Então, existe um blocker. Que eles chamam de bloqueador. Uma resina que seria mais opaca. Que ela vai fazer... Vai bloquear esse fundo. E aí, vai diminuir esse efeito acinzentado. Que a gente às vezes percebe. Então, aqui são 4 casos que eu fiz. Aqui no consultório. Mas vocês podem ver usando exatamente a mesma resina. Então, esse caso do lado esquerdo foi uma fraturinha de incisal. De bola incisal. E foi feito com uma resina. No caso, nesse do meio, a gente refez uma borda canina. Uma guia canina, desculpa. A paciente... Uma paciente super jovem. E a mesma coisa. Esse caso do meio, a gente refez as resinas antigas. Que estavam começando a ficar descoloradas. E uma resina só. E o do lado direito. Eu acabei fazendo quase uma facetinha. Se você quiser. Para tentar preencher esse espaço. E melhorar esse ângulo que estava. E realmente, de novo. Esse acinzentado do fundo. Foi bloqueado com aquele material que eu falei. O blocker, né? Opa. Ok. Odontologia digital. Odontologia digital hoje é uma realidade. Aqui nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que aí no Brasil também. Muitas pessoas não têm o scanner no consultório. Mas os laboratórios, a maioria deles, tem. Ok? De alguma maneira ou de outra, eles vão escanear o seu produto. A sua moldagem física. E vão usar. Então, a odontologia digital, no front end ou no back end, vai ser usada de alguma maneira. Ok? Então, vamos lá. Odontologia digital. Isso não é só scanner. Tá bom? A gente está falando de fotos, câmeras entrorais, raio-x, CBCT, né? O CAT scan. O T-scan, que a gente vai falar de um jeito de ler a mordida. Os scanners. Claro que é importante falar. E a implantodotia, que vai desde o planejamento, da cirurgia e da parte restauradora. Então, vamos lá. Câmeras entrorais. Existem inúmeras. Você aqui tem o Amazon. Você já deve ter ouvido no Amazon. Você pode comprar a câmera entroral que vem da China. E, de uma forma geral, elas são bem baratas. Mas a qualidade da imagem não é muito convincente, do meu ponto de vista. Duas câmeras entrorais que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, essa da esquerda, eu não tenho aqui no consultório. Mas eu tive. Eles me emprestaram por um tempo. Mas ela tem diferentes modos de ação, que a gente chama sopro. E ela consegue ver cárie, como vocês podem ver aí na parte inferior. Ela fica um pigmento rosado. Ou pode ajudar a determinar a placa e inflamação gengival, dependendo do modo que você utilizar. Que dá para ver essa aí em cima. A câmera que eu tenho aqui no consultório é a Iris, da DigiDoc. E ela tira esses tipos de câmera. Essas são fotos que eu tirei aqui no consultório. E dá para ver. Então, essa superior é no modo 1. E dá para ver esse dente que vai... Dá para ver o nervo pulpar através da dentina. Essa foto do meio é um dente que a gente tratou. Na verdade, foi esse dente que eu fiz, que eu mostrei para vocês, com isolamento. Então, estava com uma trinca distal e ela estava com sensibilidade. Então, aquela famosa sensibilidade do dente gretado. Tem um livro excelente do professor Garoni, que fala bastante disso. E aqui, a foto inferior é o modo macro, que dá para ver a trinca indo até o fundo da caixa, dessa caixa do amálgama. Então, a gente acabou trocando e recobrindo. Essa mesma câmera tem um dispositivo que você acopla no topo dela, que é um dispositivo de transiluminação, como vocês podem ver aqui na foto à direita. Então, ela consegue, de uma forma, você descobrir cari sem fazer raio-x e dá para ver trincas também. Porque conforme a luz penetra no dente, se tem uma trinca ou cari, ela vai se difundir de uma forma diferente e vai mostrar para vocês na tela. Raio-x portátil. Eu não sei se já chegou no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é bem popular e já tem há mais de 10 anos. No começo, quando eu vi isso a primeira vez, eu achei um absurdo, para falar bem a verdade. Porque no Brasil, a gente tem uma preocupação tão grande com os raios, os raios-x, que, assim, isso é um absurdo. Mas, na verdade, ele tem um sistema de proteção interna e externa extremamente advanced, que não tem problema segundo pesquisas, etc. Então, tem essa barreira interna e tem esse, vamos chamar de vidro, esse escudo externo que elimina o problema. E isso é bem utilizado nos Estados Unidos, porque você não precisa comprar, você tem, sei lá, quatro salas, você não precisa comprar quatro aparelhos de ix. Você pode comprar um aparelho portátil, que é o Nomad, da Cavo, por sinal, e você leva nos quatro consultórios. Então, entre aspas, é um jeito de economizar dinheiro. Análise oclusal. Vamos lá, gente. Vamos lá. Como é que a gente faz análise oclusal? É com carbono, né? Isso normalmente. Existe também cera de articulação, que é uma serinha verde. No Brasil, isso é uma técnica antiga. Aprendi com o meu avô, dentista, e com o meu tio. Eu sou terceira geração de odontólogos na família, então tem bastante história. Aprendi muito com eles. Existe shimstock, que eu acredito que não tem no Brasil, mas é um papel alumínio, fininho, fininho, mais fino que o papel carbono mais fino que tem. Então, você vai, você normalmente começa com o mais grosso e vai para o mais fino e aí vamos lá. E eu vou mostrar o jeito que eu faço aqui no consultório para poder esclarecer alguma dúvida. Também dá para fazer o escaneamento digital. O escaneamento digital, normalmente você usa o CEREC, o iTero ou qualquer outro, normalmente a análise é estática. Mas existe uma tecnologia que chama T-Scan, que ela é uma tecnologia que você consegue fazer uma análise oclusal dinâmica. Tá bom? Então, enfim, vamos lá. Como eu faço aqui no consultório? Existem a leaf cage, que é essa primeira foto à esquerda ali em cima, que são folhas, inúmeras folhas, que você vai diminuindo até que... Isso normalmente eu faço quando é casos grandes, ok? Eu uso o Acufilm também, que é um papel carbono bem fininho, mais ou menos de 11 a 15 micrômetros. E no final eu uso o Shimstock, que vocês vão ver na foto. Então, essa, essa, aqui no meio dessa foto primeira tem o leaf cage, fazendo com que a gente distribua a mordida de uma maneira mais harmônica. Porque muitas vezes você pede para o paciente morder, ele mordeu perfeito, todo o tempo da consulta. Na hora que você vai checar a mordida, por algum motivo, aquela mordida nunca, né, nunca vai no lugar certo. Então, usando o leaf cage, que é essas folhas, no caso aqui de plástico, ele ajuda a guiar a mordida do paciente. E aí você vai de um lado e do outro, né? Esse é um caso de reconstrução total que a gente fez, tá improvisório ainda, por sinal. Mas é essa a técnica que a gente usa para poder fazer. E no final a gente usa o Shimstock, dá para ver essa foto à direita ali. É um, é um, como se fosse um papel alumínio, bem fininho, tá? Ele não marca o dente, mas ele ajuda a confirmar as demarcações. Porque muitas vezes o carbono marca mais do que precisa, não é verdade? Esse daqui chama o T-Scan, que é esse aparelho que existem milhões de sensores na plaquinha dele. E você vai ver, é um caso que eu fiz aqui no consultório também. E o moço vai estar explicando aqui como é que vai. Então, você vai ver. É um caso que eu estava fazendo de implante, um protocolo, e a gente estava checando a mordida. Então, o paciente começa a morder um pouquinho mais forte do lado esquerdo. E aí, ele vai para o lado direito, e depois volta para o lado esquerdo. É bem, bem interessante. Então, esse tem... Ah, e ele também mede a força que o paciente está exercendo. Uma das coisas que esse produto não faz, ele não tem um carbono que marca onde está a oclusão mais forte. Então, esse é um... Então, eu sempre uso o carbono mesmo em conjunto com o T-Scan. Scanners odontológicos. A gente não vai falar de diferentes scanners. Não é a ideia. Aqui, eu sei que tem gente que vai falar sobre isso. Mas eles todos, de uma forma geral, são bem reliables. Mas, análise oclusal, esse é um outro caso que a gente fez aqui. Mas o paciente, que é um caso de cosmética, que a gente está começando a estudar. Mas você vê, o lado esquerdo do paciente tem uma mordida bem mais pesada do que o lado direito. Então, o dente, o central superior direito do paciente tem uma mordida mais forte do que o central superior esquerdo. Então, isso são análises estáticas, né? Porque ele fecha e pronto. Então, não marca. Mas é uma ideia que a gente dá para saber, até como documentação. Usando o scanner, esse é só um bônus, se vocês quiserem. A gente... Esse é o paciente, ele veio para cá. Essa prótese removível, ele já tinha. É uma senhora, na verdade. Ela não queria refazer. Porque aqui também tem paciente sem dinheiro, gente. Ok? Não é todo mundo que tem dinheiro só porque mora nos Estados Unidos, não. A diferença é que a gente ganha em dólar. Ok, o dólar está bom agora, né? Mas é o seguinte. O paciente tinha uma cárie na coroa. E precisava trocar a coroa. Mas essa coroa era o abutment da prótese. Da removível. Então, como que a gente consegue fazer uma coroa que é exatamente igual ao que era antes? Porque senão ela não vai adaptar. Não é verdade? Então, a gente tem... Se chama copy mill. Isso vocês devem saber. A gente copia o dente antes de preparar. Seleciona as áreas que a gente quer realmente copiar. E está aí. E a prótese encaixa realmente com bastante precisão. Isso eu já fiz inúmeras vezes. quando o paciente não está disposto a refazer a prótese. E a gente respeita. Mas dá para ver diferentes ângulos como realmente a adaptação é bacana. Bom, a gente vai começar a falar essa segunda etapa da aula sobre implantes. E tem bastante coisa sobre implantes. A gente vai falar bastante de abutments. Então, a gente vai falar qual a diferença de abutment de estoque ou abutment customizado. De uma forma geral, o abutment de estoque tem removível ou fixo. Ele é metálico, ionizados ou não. Eu vou explicar o que é ionizado. Pode ser cerâmico também. E tem diferenças na altura do colar. Mas isso tudo já é pré-estabelecido pelo fabricante. Não é verdade? E ele pode ser angulado ou recto, straight. O customizado pode ser o ucla ou o digital. Então, o ucla você funde ele. O digital você desenha ele no computador. E vai ou mail, ou vai fresar, ou vai pressed. Pode ser metálico, ionizado ou não. Pode ser de cerâmico. Normalmente, o de cerâmico, se for inteiro de cerâmico, ele é de zircônia. Ou pode ser o híbrido, que é o tie-base. Então, a base dele, eu vou explicar com mais detalhes um pouco. A base dele, que é o que conecta com o implante, é de titânio. E o resto, pode ser ou de silicate de lítio ou zircônia. Então, vamos lá. O abutment customizado versus o de estoque. O de estoque... Desculpa. O do lado esquerdo, do lado, é o customizado. Então, a precisão do posicionamento da margem. Então, a margem, você quer um milímetro, ou você quer epigengival, que é na linha da gengiva, na parte lingual, para ajudar, por exemplo, se você vai fazer uma coroa cimentada. Entendeu? E aí, na parte bucal, vestibular, fazer um milímetro lingual. Por exemplo, você pode escolher o jeito que você quiser. Você pode customizar o perfil de emergência. Desculpa. Então, pode ser um pouco mais largo, se for um molar, um pouco mais estreito, se for um lateral. Já o de estoque, é mais fácil para o dentista. Entre aspas. Porém, é muito mais limitado. Porque ele já vem prontinho e está lá. Agora, o limitado, porque as dimensões desse abutment, desse munhão, ele já vem pronto. Então, na minha experiência, você vai ter que preparar ele. É muito difícil você ter um munhão pré-fabricado, que ele está perfeito. Então, você, de uma maneira ou de outra, vai ter que preparar. E a modificação desse munhão de estoque não é fácil e custa caro. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, se o laboratório for preparar o munhão, ele cobra. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo de estoque. E na removível. Eu lembro que no Brasil tem o ERA, né? ERA. Mas aqui tem o ERA, tem os O-rings. Eu não lembro se tem o hater aí, que é esse da direita, e os locators. Ok? A gente vai passar alguns minutos falando especialmente do hater e do locator. Ok? Que são dois tipos, que são os tipos que eu mais uso aqui no consultório. Ok? Eu, quando faço o removível, especialmente inferior, de uma maneira geral, eu tento adicionar implante. seja ela uma dentadura completa ou seja ela uma parcial. Eu acho que o implante vem para ajudar e eu vou mostrar para vocês alguns casos. Então, está aqui. Esses dois casos, de novo, são casos meus e a gente usa usando o hater bar e o hater attachment. Então, como eu já falei, o hater você precisa de uma barra, que é um fator limitante, às vezes por espaço, às vezes por custo. Hoje em dia, eu, na minha clínica, eu faço muito restauração de overdenture, né? Nesse caso, sem a necessidade de uma barra ou uma barra mais uma estrutura metálica. Vai depender de caso a caso. Mas aqui são dois exemplos que eu estou mostrando para vocês. Um outro exemplo é o locator, né? que você tem os attachments que são pré-fabricados, existem diferentes alturas do colar, mas ele vai direto no implante e aqui a dentadura, então, indo direto. Vantagem, você ganha muita, entre aspas, você ganha uma espessura maior do acrílico que vai trazer uma resistência para o acrílico. Então, de uma forma geral, se você tem pelo menos 3 milímetros de acrílico em volta, né? Em todas as dimensões da prótese, você tem uma prótese bem resistente. Ok? Então, está aqui um exemplo. E esse locator, ele é feito pela Zest, né? Anchors, que é uma companhia que desenvolveu esse produto que é espetacular e hoje em dia é o líder de mercado aqui nos Estados Unidos. Esse é o attachment para removível mais utilizado. Tá? Então, e agora, pouco tempo atrás, eles lançaram uma evolução, se vocês quiserem, desse locator que chama Locator RTX. Ok? Eu vou explicar um pouquinho a diferença. Então, o locator, que é o laranja, que é esse dourado, ele tem uma retenção externa e uma retenção interna. O Locator RTX, ele tem duas retenções externas, como você pode ver. Tem dois anéis no topo dele e ele tem um perfil um pouco mais cônico, né? Então, facilita. Isso vai aumentar o ângulo de divergência entre os implantes. Então, por exemplo, se você está usando o Locator, o dourado, ele tem um máximo de ângulo de divergência de 40 graus. Porra, então você fala, poxa, os americanos não sabem botar implante, né? Porque se precisa de 60 graus, pelo amor de Deus. Mas, em alguns casos, vocês sabem, a gente tem que se virar nos 30. Eu, como especialista, eu recebo muitos casos de outros dentistas para resolver pepino. Então, isso é uma maneira de minimizar, você ter que usar um transmucoso angulado, por exemplo. Ok? Bom, vamos lá. O Louqueiro, que é o douradinho, que é o tradicional, ele existe todos esses tipos de retenção. Então, vai de retenção de zero a retenção até oito, que é muito pesado. Oito pounds, oito libras, é muito, muito, muito pesado mesmo. Isso só usa para situações emergenciais que o munhão está com problema, então precisa de uma retenção extra. Mas, de uma forma geral, a versatilidade deles é muito grande. Essa camada dourada é nitrato de titânio, titanium nitride. Ok? É uma camada e esse dourado, depois de uma média de oito anos, esse dourado, ele vai se desgastando e essa retenção ela vai sendo diminuída. No caso, o Louqueiro RTX, ele é esse golden rose, né? Ele é meio esse rosado, que ele tem uma camada chama Duratec, é uma camada de Duratec que ele tem tanto o titanium nitride quanto o titanium carbon nitride. Então, ele tem mais camadas e ele é muito mais resistente do que o dourado, que já é líder de mercado. E ele é muito mais liso também. Como vocês podem ver, é mais ou menos 64% mais liso. ou seja, vai acumular menos bactéria, placa bacteriana, tártaro, etc. Então, é uma evolução bastante interessante e, mais uma vez, ele tem um ângulo de divergência bem mais bacana. Nesse caso, ele só tem quatro níveis de retenção, ok? Então, zero, baixo, médio e alto. E aqui está o exemplo de dois casos que vocês podem ver. O Locator tradicional, que é o dourado, e o Locator RTX, que é esse angulado e tem um sistema redentivo um pouquinho diferente. Mas os dois são excelentes opções. Ok? Vamos lá. Esse é um caso que eu fiz usando o paciente usou um protocolo superior, porque não queria de jeito nenhum ter o recobrimento do palato e o inferior, para economizar um pouco de dinheiro, ele fez uma overdenture sobre quatro implantes, a gente usou Locators e para preservar o dente, tanto o overdenture quanto a híbrida, desculpa, o protocolo, a gente fez como se fosse uma placa de mordida, a oclusão um pouquinho diferente, o acrílico obviamente é mais macio do que o dente de estoque ou a porcelana, então esse foi o escape. Por que que a gente fez isso? Mas, puxa, está adicionando tratamento. Esse paciente tem a apneia do sono e ela fechando a mordida, colapsando a mordida sem dente, ela fechava a via aérea mais do que ela fechava com o dente lá, então por isso esse foi o motivo que a gente acabou fazendo. Eu faço isso para todo mundo? Não. Mas é uma curiosidade que eu achei que era legal dividir. Ok? Então, a overdenture aqui do lado esquerdo é um outro caso que a gente fez com quatro implantes. É possível fazer com dois implantes só também, tá? E o paciente está bom, não é tão estável, mas é possível. Esse caso do meio é uma PPR assistida por implantes. Então, o paciente tem vários problemas periodontais como você pode ver, tem uma perda óssea significativa, obviamente, não queria perder os dentes e estava controlado esse problema periodontal, estava acompanhando com o periodontista, etc. Então, o pensamento de tentar reduzir a pressão nos dentes que já estavam abatidos, a gente resolveu e optou por implante para distribuir as forças oclusais e manter essa prótese mais estabilizada. Então, aqui, de novo, usamos locators com uma PPR. Tá bom? Vamos lá. Abutment, agora a gente vai começar a falar um pouco de abutment customizado, ok? E de estoque, comparar a parte clínica. Como eu falei, se vocês estiverem usando o abutment de estoque, invariavelmente, vocês vão ter que preparar. Ou no laboratório, ou na boca do paciente, que, de novo, é um material de uma forma geral, esses são de titânios, eles não são tão fáceis de preparar, ok? Mas, enfim, tá aí, eu fiz, e hoje em dia eu não faço mais isso, mas, como eu tô fazendo, né, eu sou dentista já há 20 anos, a gente fez um pouquinho de tudo, imagino como vocês. Do lado direito, tem alguns tipos diferentes de abutments customizados. Tem o de cerâmica, tem o de titânio, tem o híbrido, que é aquele tie base, que é a base de titânio com o topo de zircônia, no caso, ou o ionizado, que ele tem esse aspecto dourado, né, pra parte cosmética, obviamente. Então, tá, abutment de estoque, poxa, perfeito, esse caso que eu fiz na residência, na especialização aqui, inúmeros implantes, strawman, eles estão razoavelmente, paralelos, depende de que ângulo que você olha, obviamente, mas, pra poder fazer com que o, o, a inserção, o path of insertion, né, que fala, você tem que, a gente usou o, 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 o survey, a machine, desculpa falar em inglês, gente, essa máquina que ajuda a survey o dente, ou, no caso, os abutments, pra poder ter essa inserção, né, passiva. Então, e esse, esse processo é demorado. No caso, fui eu que fiz, então, não paguei, mas eu tive que pagar muitas horas de trabalho no laboratório. Mas, enfim, o abutment customizado, como vocês podem ver aqui, essa é uma foto da Bensply, existem vários tipos, e eu vou explicar um pouquinho as vantagens e desvantagens de alguns, né, esse é um, é um, é um, um technician que a gente tem aqui, um, um tech laboratório que, ele me mandou essa foto, falou, o que que é excelência, excelência, é isso, ou isso é, é bom o suficiente? Então, são diferentes conceitos de diferentes pessoas, mas a gente acredita que, esse do lado esquerdo, que é um abutment híbrido, é mais bacana. Então, vamos lá. O abutment de zircônia, obviamente, ele é branco, ele tem uma característica estética muito boa, né, especialmente para biotipo fino, e eu vou mostrar para vocês. E a aderência bacteriana é mínima, é comparado com, com alguns estudos, comparado com o titânio. Ok? Outros estudos falam que é melhor até que o ouro. Ok? Então, depende do estudo, tem algumas diferenças. O que eu estou querendo dizer aqui, é que a zircônia é espetacular para a gengiva, ou até para osso, existem implantes de zircônia. Aqui, de uma forma geral, eu não vou me especificar se é trilobo, a conexão, se é conimor, se é hexágono, se é octágono, não importa. Eu estou dividindo entre conexão interna e conexão externa. Ok? Então, vamos lá. Eu estou, eu fiz essa análise de foto para vocês entenderem. Se vocês fizerem um abutment de zircônia, 100% de zircônia, olha aqui o que eu estou, ele é muito curto. Dá para ver, não tem a retenção, quase nenhuma. no caso, se você tem um abutment híbrido, ele tem a base, que é a tie-base, a base de titânio, e é o mesmo sistema, não são sistemas diferentes, é exatamente o mesmo sistema, você vê a diferença da conexão. Eu, particularmente, já fiz o de zircônia total, como vocês podem ver, todos esses são casos meus, mas atualmente, eu prefiro ou o metálico, ou o metálico ionizado, ou o híbrido, que seriam esses do centro, do lado esquerdo. Eu não faço mais o de zircônia completamente. Ok? Esse é um caso, quando eu estava na faculdade, dando aula, chegou isso no laboratório, no, no, para o aluno, e é um caso, segundo, de primeiro molar, super, anatomia, pobre, vamos dizer assim, extremamente grande, com a conexão em zircônia e extremamente com sobrecontorno. Então, a gente teve mandar de volta, recontornar essa parte distal, porque não tem necessidade, e, enfim, mas isso eu acho que é interessante saber que aqui nos Estados Unidos também tem laboratórios que não respeitam a anatomia ou a anatomia. Aqui é um outro caso que a gente fez, misturando por parte cosmética, então a gente preferiu o pré-molar anterior, o pré-molar com zircônia e os molares com titânio. Esse central, de novo, é um abutment híbrido, né, com base de titânio, mas vocês veem na gengiva que não aparece nada. Soluções anguladas, quando você precisa fazer uma restauração angulada, hoje em dia tem a Nobel, tem o Straumann e tem esse viral base ou que são o parafuso, a cabeça do parafuso e a cabeça do driver, né, da chavinha, ela tem esse poder de dar 25 graus de angulação. Existe um outro sistema que se chama Dynamic Abutment da Preet, que ele dá uma possibilidade de 30 graus. Então, é espetacular para a dente anterior, especificamente. Esse Dynamic Abutment, você pode fazer com a base de titânio ou pode fazer com o ucla. Também é possível, como vocês estão vendo aqui na foto. Então, é muito, muito versátil e é espetacular esse sistema. E aqui é um caso que eu fiz. Então, dá para ver a cabeça da chavinha, ela é arredondada. Isso é igual para todos os outros sistemas, tanto da Strom quanto da Nobel. Mas aqui vocês veem o caso, a gente não precisou fazer ele cimentado. Coloração gengival, como eu estava falando. O titânio tem uma descoloração gengival maior do que o ouro e o ouro é parecido com a zircônia. Ok? Basicamente, se você tem uma espessura de 3 milímetros ou mais de gengiva, segundo esse estudo, você pode usar o abutment que você quiser, não importa se é cinza ou não. Mas se você tem um biotipo fino, como vocês estão vendo aqui na foto, o abutment vai mostrar, vai entregar o jogo. A coroa está linda, mas o cinza, o acinzentado do abutment vai mostrar. Então, eu sobrepus o raio-x para vocês verem, a gente acabou trocando esse central que era de metal para um híbrido e trocou a coroa, acabou refazendo o sorriso e é isso aí. E no outro lado, ali à direita, vocês veem é de metal e não aparece nada porque o biotipo do paciente é bem espesso, não é verdade? esse é um outro sistema que aqui eles falam chama Screamentable que ele é parafusado e cimentado. Então, você prova como cimentado, você cimenta fora da boca e aí parafusa ele dentro da boca. Vantagem disso, você não tem excesso de cimento, fica preso no implante. Abutment customizado, isso é muito legal, a triai que tem chama Encode Abutment, ele é um cicatrizador e um Scambare ao mesmo tempo, tá bom? Você pode fazer a moldagem dele ou você pode escanear. E aqui está mostrando, são duas peças, ele é pedagra. Com licença, professor, só te avisando, se você puder ter mais cinco minutos de palestra, a gente tem um tempo para algumas perguntas. Sim, cinco minutos temos. Muito obrigada. Aqui é de novo o Encode, que eu fiz o escaneamento dele e pronto. Aqui, se vocês quiseram, vocês podem imprimir um guia para poder inserir o Abutment, né? Então, a parte digital, às vezes, você não sabe exatamente qual a posição do Abutment. Aqui é um protocolo que a gente fez. Isso é uma prova da impressão, que é um gig de gesso. Tem o modelo 3D, que a gente checa a mordida e manda de volta para o laboratório, se tudo correu bem. E aí, para eles copiarem, né, e mandarem a prova. E aí, fica na boca esse protótipo fresado, e depois a gente só copia, duplica, inserando o material que vocês quiserem. Implantodontia cirúrgica robótica. isso é uma, é um, tem uns quatro anos que isso foi lançado, então, tem uma comunicação entre o Combin, né, o 3D, a imagem 3D, e o robô, tem todo o planejamento feito lá, e o robô vai guiando a mão do dentista. Bem, bem, bem interessante. Achei que era bacana de falar de inovação tecnológica. Isso é uma cirurgia guiada, que a gente fez aqui no consultório também, extraiu os dentes e fez tudo guiado por computador, né, aí tem os modelos, a sequência, o protocolo que a gente faz, a gente tem um duplicador do processo, que a gente fica até o paciente ficar pronto, mas já está, a moldagem basicamente já está pronto, e está aí o paciente como chegou e como finalizou. Essa é a era, bom, deu cinco minutos? Eu queria agradecer todos, se alguém tiver, por favor, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu sei que era muita coisa, vocês entrem em contato via o Instagram, melhor que e-mail, porque o e-mail não é um bom, para mim, não é uma forma de comunicar, vocês podem me mandar pergunta no meu Instagram, tá bom? Muito legal, muito obrigada, professora, a palestra foi excelente, você recebeu vários elogios aqui no chat, depois se quiser vai lá dar uma olhada, vários elogios de alguns professores que estão acompanhando, dos alunos, todos aqui bem felizes, adorando as novidades, senti como se estivesse indo para o futuro, bem interessante. Eu tenho algumas perguntas aqui, vou começar de trás para frente, tem uma pergunta aqui do Felipe Ferreira, esse locator serve para todos os implantes? Serve, bom, não sei os implantes brasileiros, mas todos os implantes de gabarito internacional, 3i, strawman, Astra, by Horizon, Zimmer, sim. Bacana, interessante, vamos lá, mais uma pergunta aqui, agora lá do comecinho da palestra, a professora Bianca Rossi, professora da dentística e da universidade, fez um comentário aqui, ela falou que a FGM, ela lançou recentemente uma resina camaleão aqui no Brasil também, e essa é a Vitra Unique. Ah, legal, e ela tem um bom resultado também? Ela gosta? Ela falou alguma coisa disso ou não? Não, ela só comentou isso, eu acho que deve ser um lançamento realmente recente, depois a gente pode pedir para ela colocar aí no chat, se ela tem alguma experiência. Vamos saber, vamos saber, aí eu já vou emendar uma outra pergunta nesse assunto aqui, alguém mandou perguntando se você tem experiência de acompanhamento de longo prazo com esse tipo de restauração para acompanhar a estabilidade dessa cor. Da resina, não. Da resina, é isso? Isso, exato. Pelos estudos que eu vi antes de eu começar a usar, parece que ela tem uma resistência de cor muito boa, um polimento, é uma resina compatível com os líderes de mercado. Isso que eu vi nos estudos que eu vi, mas é uma resina também recente, não tem anos essa resina aqui, mas pelos estudos que eu vi é compatível. Tem até um estudo que o Irata fez sobre esse material. Bacana, bem interessante. E aí eu tenho uma pergunta que na verdade é uma curiosidade minha, né? A gente tem bastante pesquisa com a Bookfield acontecendo aqui no Brasil ainda, ainda está bombando aqui, apesar de não ser tão novidade assim, mas aqui ainda existe muita gente pesquisando e começando, inclusive, a introduzir a Bookfield nos consultórios. E eu queria saber de você, que aí nos Estados Unidos já estão usando há bem mais tempo, qual tem sido a experiência clínica aí agora com acompanhamento de alguns anos aí, de alguns profissionais, não sei se você usa ou não esse tipo de resina, mas sem dúvida você tem colegas aí que talvez falem sobre a experiência aí a longo prazo do uso. O que você poderia dizer para nós? Apesar de eu ter uma, o início da minha carreira foi dentística, eu faz quase 12 anos que eu faço quase, quase exclusivamente prótese, eu faço compósito, claro, mas o meu público é prótese mesmo, a maioria dos meus pacientes são 50 e poucos anos para cima, etc. Mas, eu tentando responder a sua pergunta, a Bookfield é uma realidade, né, especialmente pela evolução tecnológica tanto dos compostos quanto dos fotopoliminizadores, né, porque não adianta você ter um composto que a luz não é suficientemente adequada para fazer essa cura, mas o PV fala bastante de quanto menos incrementos, melhor, também, então, eu acho que eu acho que tem bons resultados e pelo que eu ouço, de novo, não é uma coisa que eu estudo muito mais, mas, eu acho que é uma coisa boa, sim. Profissionais e pacientes não estão se queixando? Não, ótimo, então, excelente, isso é tudo que a gente quer, né, que as novas tecnologias venham e elas venham para ficar e não para ser só modinha, né? Sim, e tem várias coisas que eu nem incluí na apresentação que eu usei, falei, não, isso aqui eu não uso mais, então, não tem por que ficar perdendo tempo em coisa que não, 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 não tem significância clínica, né? Sim, sem dúvida, e, bem, nós temos algumas outras perguntas que eu acho que nós vamos encaminhá-lo para que você possa responder depois com calma, é, o professor Fábio já está aqui no nosso backspace aguardando e a gente tem aqui agora uns cinco minutinhos para a troca dos palestrantes, tudo bem? Então, agradeço muito a sua presença, sua participação, aceite ao convite, professora Estela que levo para você as palavras dela, ficou bastante agradecida com a sua participação, foi excelente e tenho certeza que engrandeceu muito aqui para todos os alunos e profissionais e colegas que assistiram, a gente ficou com um gostinho aí das coisas que eu imagino que vão em breve chegar aqui para nós, se tudo der certo, tomara. Muito obrigada e parabéns por toda a sua experiência, gostaria de parabenizá-lo também por todos os prêmios que você tem ganhado, ganhou o prêmio Dentista do Ano 2000, 2020, certo? Foi o que eu vi? Eu ganhei uns dois ou três regionais e sei lá. Eu acompanhei aqui em 2017, 2018, ganhou o prêmio como escolha do paciente, certo? Aí em St. Petersburg, na Flórida, e agora esse ano o prêmio de melhor dentista. Então acho que isso sem dúvida é algo para a gente comentar e louvar e ficar muito feliz aí que nós temos brasileiros tão bons espalhados por aí levando aí o brilhantismo de tudo que a gente aprende, estuda e se dedica aqui mostrando aí para o mundo a qualidade dos dentistas brasileiros. Então parabéns e obrigada aí por continuar fazendo uma boa dentologia e mundo afora. Obrigado a vocês mais uma vez obrigado a todos o professor Estela você Ana a Márcia se vocês têm interesse que eu fale de alguma coisa mais a fundo eu estou disposto a apresentar para mim me mantém atualizado eu falar português um pouco na odontologia em português é óbvio eu falo então eu adorei o convite e estou aberto para mais convites mais perguntas por favor me manda via Instagram que é o melhor jeito de comunicar comigo tá bom? Ok um abraço tchau tchau certo